Esse novo tempo no meu cadastro E o carro ficou Eu sei Eu sei Mas pouco mais Eu lembro a você As molechais Botas como eu Estou jogando No espelho Estou ficando Certo Acabado Por antes Voltar Não sei onde está Você Você O cadê Qualquer O cadê O cadê o programa do Medusa Você Commerce O cadê O cadê O cadê vence Compra Willi do céu! Tô batrinho! Willi do céu! Palha de serais, a sema de serais. O chão de serais, 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 sem nada serais, serais. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL